Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um recadinho para vocês, que a Clube Oacho vai estar lançando o segundo curso de Estética Náutica, então toda a parte de detalhamento interno, de embarcações, de pequeno e grande pote, a gente vai estar ensinando nesse curso. Limpeza de couro, higienização, hidratação, tecidos, linho italiano, né? Tudo que compõe uma embarcação e uma limpeza detalhada e interna, né? Então, para você que quer participar do curso, só garante a sua vaga, a gente faz bem limitado, né? Para cinco alunos, o aprendizado é na prática, então é numa embarcação que a gente vai estar fazendo, né? Você vai aprender a realidade do que você vai enfrentar no mercado, né? Esse é o diferencial. Então, um abraço a todos, aguardamos você! E aí Um abraço a todos, aguardamos você! 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 E aí 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 E aí